A voz do pastor Paz e bênção, muita graça de Deus. Iniciamos esta semana, hoje segunda-feira, que nos conduzirá à ascensão do Senhor e no outro final de semana já teremos a festa do Pentecostes e depois, no final do mês, da Santíssima Trindade. Esta semana, os textos nos levarão àquela certeza da promessa de Jesus, que Ele está indo, mas vai enviar o paráclito, o advogado, o Espírito da Verdade. Como é o nosso costume nesse tempo pascal, nós saudamos Maria Santíssima. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria, fazer que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, cheguemos às alegrias eternas, por Cristo nosso Senhor, amém. Lemos hoje, João, finalzinho do capítulo 15, até o capítulo 16, versículo 4, 15 e 26, até o capítulo 16, versículo 4. O Evangelho é continuação deste longo discurso do capítulo 15, sobre a verdadeira videira e os ramos. Jesus já havia alertado sobre o ódio e a perseguição que iria vir sobre os discípulos, sobre a igreja. Agora alerta sobre o perigo da expulsão das sinagogas, em nome de Deus. Diante disso, os discípulos devem dar o testemunho, e para isso não faltará a assistência do Espírito Santo. Jesus dá a certeza que os discípulos não ficarão órfãos e desamparados com a sua partida. E no momento mais difícil, quando vier a perseguição, terão ao seu lado quem os defenderá e ensinará o que devem fazer e dizer. Jesus é a videira verdadeira, e os discípulos da igreja são os ramos. Ora, se a árvore é perseguida, é consequente que o mesmo acontecerá também aos ramos. Mas como Jesus deu o testemunho, com a ajuda do Espírito Santo, também os discípulos terão forças para dar testemunho. E nós estamos num tempo onde se mata em nome de Deus, então Jesus também toca nesse assunto. Quem mata em nome de Deus, não conheceu verdadeiramente Deus. Ele é o Deus da vida. E um dos principais mandamentos da lei é justamente não matar. Jesus revelou o rosto do nosso Deus. Ele ama e perdoa. Foi isso que Jesus fez e ensinou. Quem conhece Deus e Jesus ama, nada de matar. Ele não mata. Então nós temos pessoas que se dizem católicas, ou colocam a mão em cima da Bíblia, e rezam e autorizam mortes e chacinas. Incongruência. Mentira. Maria Santíssima caminha conosco, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre nós, sobre você e sua família, estejam. Amém. A voz do pastor. A voz do pastor.